Oi gente, olha tem coisas que a gente acredita tanto, mas tanto como sendo verdadeiras que funcionam como limitadores de prosperidade na nossa vida e ontem eu tava aqui nesse lugar encantador com a minha família e tava todo mundo brincando, se divertindo, conversando e o pessoal começou a falar de viagens que fizeram, né? e dentre essas conversas surgiu um assunto assim eu fui pra um lugar incrível, maravilhoso, que tinha até uma praia privativa e nesse lugar, meu, só tinha casa de playboy, só casa de playboy e aí eu tive um start e eu virei pra pessoa e falei o que é casa de playboy? O que é um playboy? O que significa um playboy pra você? aí as pessoas comentaram, não, playboy é um filhinho de bacana, é um filhinho de rico é um cara que não faz nada na vida, é um cara que já nasceu e já tem tudo de bom na vida que não precisa batalhar pra ter nada e aí tá uma crença muito limitante que talvez você faça também por quê? Só um playboy pode ter uma casa bacana daquele jeito? por quê? Só um filhinho de papai, só alguém que nasceu privilegiado na vida pode ter algo tão legal, tão maravilhoso você que trabalha, você não pode ter, você não acredita que você pode ter também então aí você percebe uma crença limitante que muitas vezes nem você percebe que tem então perceba, começa a se analisar, começa a perceber o que você faz quando você passa por lugares incríveis, quando você vê alguém num carro maravilhoso numa Mercedes, numa BMW, o que você pensa? que aquela pessoa é filhinho de papai, é um playboy que ganhou de alguém ou que rouba alguém porque só assim a pessoa pode conquistar você trabalhando honestamente vivendo honestamente, você com o seu potencial, com a sua inteligência você não pode ter também? Você não acredita nisso? então pensa nisso, porque esse tipo de crença te auto-sabota porque você é vibração, né? quando você acredita nisso, você cria isso pra você então não coloque essas limitações na sua vida, acredite que você pode porque você é filho de Deus, você pode tudo você pode ter tudo o que você deseja, tudo o carro bacana, a casa num lugar sensacional, com praia privativa se é isso que é importante pra você, né? porque não é porque o outro tem que você vai querer também veja sempre se isso te completa o que é bacana pra você, sem querer copiar ninguém por isso que é importante a gente se autoconhecer por isso que autoconhecimento é tudo então busca se autoconhecer e ver o que é bacana pra você e perceber quando você fala esse tipo de coisa o tipo de coisa que você acredita porque isso pode estar limitando e bloqueando a sua prosperidade, tá bom? eu sou Beth Russo super beijo pra você até sempre, tchau, tchau